olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje é pra falar dessa coisa mais linda que é o cacto amidoim né teve um inscrito que perguntou se essa planta ela é pendente ela vai ficando pendente olha só e ela pode chegar até um metro de comprimento olha esse esse meu aqui como ele tá já tá vendo bastante grande cheio de raminhos pequenininho e ele tá bem bonito daqui um dia ele vai tá todo cheio a caqueira aqui lindo esse aqui ele sobe sobe e depois ele fica todo pendente olha esse daqui já querendo ficar pendente aí eu tenho esses três esse daqui que a minha matriz e esse aqui também essa planta ela é originária da argentina e o substrato né eu coloco nele e o que eu coloco nos outros também no na minha cacto e suculenta tem que ser bem drenada né e tem que ser aquela é aquela terra bem soltinha bem soltinha mesmo e essa planta ele não ela não tolera muito muita água não eu tinha que eu demorei bastante para acertar no cultivo dela né que a gente só aprende é perdendo também né e ela não gosta muito de água pouca pouca água mesmo aí eu esse aqui eu faço a rega deles uma vez na semana e tem semana que eu faço é tem vez que quando o tempo tá mais frio eu coloco o dedo e vejo que ainda tá molhado ainda passa nove dez dias para mim poder fazer a rega é que a gente deve fazer a rega quando o substrato tá totalmente bem seco mesmo não tolera de gente ou nenhum é terra úmida aí você fez a rega esperou secar totalmente para fazer novamente a rega novamente e olha eu tenho essa daqui e esse aqui também que é brotinho e brotinho não é me desculpe é mudas aí tem mais lá na casa da minha avó também que eu já fiz muda para vender né e esse aqui ó é bem fácil você fazer muda quando cai um um brotinho desse aí você só coloca assim ó sobre a terra ó isso aqui também tá vendo já tinha até encostado ele aqui ó vocês podem ver que tá bem seco tá bem seco a terra tá vendo ó ó embaixo ainda tá úmido eu sinto que tá úmido aí a gente deixa mais tempo quando tiver totalmente seca que a gente faz a rega e eles vão crescendo ficando lindo e outra coisa que me perguntaram se ele é rápido ou se ele é mais lento aqui no meu cultivo né eu acho lento o crescimento desse cacto amidoim linda a folha a flor dele né que é uma cor laranjada esses meus nunca me deram flor porque é novinho ainda aí nunca me deram flor não mas a gente vê né na já é as minas aqui posta e é linda a flor dele maravilhosa uma cor laranjada bem linda parecido quase com o dos rabos de macaco de gato né e tá a resposta aí é bem respondida né amiga eles ficam sim pendente tá e ficam lindo maravilhoso ó maravilhoso e ele é ele não tem é os pelinhos bem curtinho ó bem pequenininho bem fácil de você saber que é um cacto amidoim porque tem gente que vende cacto amidoim dizendo que é rabo de gato não eles são bem fininhos eles nunca são o mais grosso que ele chega isso aqui ó tá vendo mas eles são fininho e o rabo de macaco olha como são bem diferente bem peludo né vocês podem ver ó e são grosso ó o tamanho da minha mão e são bem peludo tá vendo tem gente que passa né por rabo de macaco ou por rabo de gato o rabo de gato também é bem diferente eu tenho até uma mudinha aqui eu ainda ia fazer até um vídeo eu encontrei e já tá bem grande eles ó tá vendo como é diferente o rabo de gato ele é bem amarelinho ó e é isso que eu queria mostrar pra vocês né e dizer que é vocês que têm essa compra mudinha dessa planta tem que ter bastante paciência esse meu mesmo aqui ele era era um brotinho assim ó bem pequenininho um rabinho desse só aí já fiz todos esses né ou já fiz esse já fiz esse aqui desse aqui ó tá vendo isso aqui é a matriz já fiz esse fiz esse e essas mudinhas também ó e tem outras mudinhas lá na casa da minha avó também e teve umas que eu perdi também né antes de acertar o cultivo a gente sempre a erra né e eles gostam sim de sol né eles gostam de sol pleno também se dá bem a meia sombra aqui em casa mesmo eles são cultivados a meia sombra assim aí eu também tenho outro brotinho aqui que eu coloquei ó que eu coloquei na nina né ó tá vendo eu coloquei só juro a vocês eu só coloquei dois coisa quem viu fazer no replante né que eu coloquei bem pequeno ó e olha só já ficando pendente tá vendo nesse nesse substrato que eu sempre falo né mas achou ele muito bom ó desenvolvimento muito bom aqui na nina e olha só a mudinha do rabo de de macaco ó aí tem gente que acha parecido né mas é o pelinha bem diferente ó tá vendo você vê logo os pelinhos e esse aqui só mesmo uns espinhos né ó muito fácil espero que vocês tenham gostado deixem seu like comenta compartilha se inscrevam deixa aí no comentário que vocês acharam aqui dos meus cactos amidoim e Deus abençoe grandemente cada um de vocês do jeito que eu já acertei no cultivo quero que vocês também acerte tá bom dá uma passadinha lá no vídeo no meu instagram joseflor4 beijos e até o próximo vídeo